Como fazia todos os dias, Paula Freitas, de 18 anos, saiu de casa e foi para a escola. Ela estudava à noite. O colégio público é este, que fica em Santo André, no ABC Paulista. O que a jovem não poderia esperar, que seria vítima de uma covardia desmedida. Paula e mais duas amigas passavam aqui pela rua, que fica ao lado da escola. Quando, de repente, elas foram surpreendidas por dois bandidos armados em uma moto. As testemunhas contam que na hora Paula entregou o celular. Ainda disse, toma aqui. Mas um criminoso, bastante irritado, olhou o aparelho, viu que estava quebrado e velho e jogou. E antes de fugir, deu um tiro no peito da estudante. Neste vídeo, a estudante tinha acabado de ser ferida. Depois, é socorrida. Mas Paula morreu antes mesmo de chegar no hospital. Foi socorrido. O carro da PM socorreu, levou, que não ia dar tempo de esperar, por SAMU, por outros meios. E no carro da polícia mesmo, ela veio então a falecer nos braços da sogra. Os bandidos fugiram, levando a mochila de uma das vítimas e um celular. O aparelho celular de Paula ficou jogado no chão. Os ladrões não o quiseram, porque estava com o visor trincado. Ela não reagiu, não teve reação nenhuma. Ela entregou. Ela entregou o celular para ele. Mediante que o celular não prestava, não tinha valia nenhuma, ele jogou o celular na cara dela e simplesmente atirou. Deu o tiro, que foi um tiro certeiro. A polícia esteve no local em busca de câmeras de segurança e também ouvindo testemunhas. Até agora, ninguém foi preso. Justiça. A gente sempre espera que se encontrem essas pessoas para que elas possam pagar pelo que ela fez. Destruiu a vida da pequena com 18 anos, cheia de vida pela frente aí e acabou assim em minutos. Tchau. Tchau.